Oi gente, bom dia, meu nome é Letícia e meu grupo é composto por Graziele Moura e Jair Mária. O nosso tema é cônicas e elas são subdivididas entre parábolas, elipse e pérbole, mas a gente vai falar apenas sobre as parábolas. Pode passar o slide. Bom, a parábola é uma seção cônica gerada pela interseção de uma superfície cônica do segundo grau, sendo uma curva definida como conjunto de pontos equidistantes de um ponto e uma reta. Pode passar. Também pode ser definida na superfície que é seccionada por um plano π qualquer que não passa pelo vértice O e é paralelo à geratriz da superfície, como está representada na figura. Pode passar. A parábola pode ser subdividida nos seguintes elementos. O foco, que é o ponto F, a diretriz, que está sendo representada pela reta D, o eixo, que é a reta E, passa pelo ponto F e é perpendicular a D, formando um ângulo de 90 graus. E o vértice, que é o ponto V, onde a parábola corta o eixo e a distância entre V e F e V e a reta D são iguais. Pode passar. Bom, as equações reduzidas. Quanto ao eixo y, x² é igual a 2py, quando a parábola tem a concavidade voltada para cima, ou seja, maior que zero. Caso seja menor que zero, com a concavidade voltada para baixo, a equação só mudaria o sinal ali no 2. Em vez de ser x² é igual a 2py, seria x² é igual a menos 2py. E quanto ao eixo x, seria y² é igual a 2px, quando a concavidade está voltada para o lado direito. Caso fosse para o lado esquerdo, como na figura, seria negativo, assim como na anterior. Bom, agora no slide seguinte nós temos aqui as equações... Já mencionadas por Letícia. Então nós temos que no eixo y, a equação reduzida é x² igual a 2py. Então quando a gente adota o parâmetro t, isso o substitui por x, nós obtemos o seguinte sistema de equações paramétricas. em que x é igual a t e o y é igual a 2px, o parâmetro t, o parâmetro, pertenciente ao conjunto dos números reais. E para o eixo dos x, nós temos que o y² é igual a 2px, também é uma equação reduzida já mencionada. Então quando adotamos o parâmetro t e o substituímos pelo y, nós obtemos o seguinte sistema de equações, que é x igual a 1 sobre 2p, multiplicado pelo t², e o y igual ao t, que é o parâmetro t, sendo mais uma vez o t pertencente ao conjunto dos números reais, e como está devidamente representado aí nas imagens. a seguir temos aqui alguns exercícios resolvidos do livro que nós usamos na disciplina de Geometria Analítica, em que Jair Mária vai falar um pouco mais. Então, bom dia. A gente resolveu os exercícios do capítulo 8, da página 181 dos livros de Geometria Analítica do Paulo I. E no primeiro exercício, ele pede que seja construído um gráfico, encontrar o foco e uma equação da diretriz da parábola determinada por x ao quadrado, ou ao menos 4y. Usando a ideia de que x ao quadrado é 2py, a gente consegue chegar na equação 2p igual a menos 4. Chegando no início, a gente consegue descobrir que p é igual a menos 2. Logo, o seu foco é dado pela fórmula p dividido por 2. Então, menos 2 sobre 2 igual a menos 1. E esse vai ser o foco dessa parábola. E o foco vai ser dado pelos pontos 0 e menos 1. Já a diretriz, a gente é dado pelo oposto do foco, o sinal oposto do foco, na ordenada nesse caso, já que a gente está falando sobre o eixo x na equação. Então, o foco vai ser igual a 1. Como a gente consegue observar no gráfico? Aqui a gente vê a parábola construída como equação 1 e a diretriz que eu coloquei para representar a semirreta de AB. Pode passar. Já nessa segunda questão, ele também pede para construir o gráfico, encontrar o foco e uma equação diretriz. Já dessa vez, eles colocam a equação y ao quadrado igual a 6x. Portanto, usando a mesma ideia de que y ao quadrado é igual a 3x, a gente consegue encontrar como p o número 3. Logo, o seu foco é 3 sobre 2, que vai dar 1,5. 1,5. Logo, o foco tem o ponto f, 3 sobre 2, que equivale a 1,5 e 0. E para a diretriz, o oposto vai ser menos 1 sobre 5, 1,5, que é a reta que eu coloquei no gráfico para representar como a reta f ali. E é isso. Bom, a seguir temos aqui as aplicações desse conteúdo de parábola no cotidiano e na engenharia. Então, uma aplicação de parábola muito comum no nosso dia a dia são as antenas parabólicas. Essas antenas, elas captam ondas eletromagnéticas que são enviadas por satélites em órbita ao redor da Terra. E essa captação de sinal é possível porque dá propriedade mesmo da parábola, de refletir o conjunto dos raios recebidos para um único ponto, tendo esse o foco da parábola. Então, como está ilustrado, aqui uma ilustração e aqui também uma imagem mais realista, na qual podemos ver isso muito bem, essa propriedade da parábola muito importante e devidamente aplicada no cotidiano. E, já quanto à engenharia, também há algumas edificações, algumas construções em que nós podemos também ver muito bem a aplicação de parábola em nosso cotidiano. Um exemplo disso é a ponte Juscelino Kubitschek, lá em Brasília, em que essa ponte tem quatro apoios, a estrutura dela, com pilares submersos no lago Paranoá. E os três vão de 240 metros, eles são sustentados por três arcos assimétricos e localizados em planos diferentes, com cabos tensionados de aço, que foram colocados em uma forma cruzada e, geometricamente, fez com que esses cabos formassem um plano parabólico. Então, aí uma ponte bonita e que usa essa aplicação de parábola e que está localizada lá em Brasília, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A seguir, temos também um outro exemplo de aplicação de parábola, que é o edifício Berliner Borgen, localizado na Alemanha, na cidade de Hamburgo. Esse edifício tem 36 metros de altura e 140 de comprimento. Ele é apoiado sobre as extremidades do canal de contenção de enchentes que atravessa quilômetros do centro da cidade de Hamburgo. Então, é um edifício que também foi estruturado por arcos de aço em forma de paraboloide. E aí, nós temos aqui nas imagens a representação dessa edificação, edificação bem diferente, em que foi muito bem aplicada o conceito de parábola, no que se refere à sua estrutura. Também, lendo um pouco mais sobre como foi construído, notei que o assunto de parábola, ele também pode estar associado nas construções a propor melhores condições biofimáticas ao local. E traz, assim, um visual bacana. E, além disso, temos aí a estrutura diferenciada. E, assim, nós finalizamos a nossa apresentação. E, assim, nós finalizamos a nossa apresentação.